Música Todos os dias trafegam milhares de pessoas pelas ruas de Cachoeiro. Boa parte delas são pessoas que vivem em situação de rua, ou seja, ao relento. Para alcançar essa parcela da sociedade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social abriu as portas da Casa de Apoio, o Centro POP. O objetivo é receber essas pessoas, ofertando a elas serviços de higiene, refeição, serviço social e diversos outros. Música Essa equipe da Cendes já está preparada para receber os moradores em situação de rua que queiram receber algum tipo de atendimento aqui na Casa de Apoio. E se à noite ainda quiserem uma caminha quentinha para dormir, serão levados de carro até a Cáritas, o movimento da Igreja Católica, que fica localizado lá no bairro BNH. Música O espaço da casa é amplo. O projeto tem por objetivo resgatar a autoestima dos frequentadores da casa e reencaminhá-los, quem sabe, um dia para seus destinos. De janeiro até hoje, 79 passagens já foram emitidas. Todos aqueles, né, Pop Rua que procurar aqui o Centro POP, eles terão todo atendimento com psicólogos, assistente social, pedagogo, oficinas profissionalizantes, espaço para eles fazerem a higiene pessoal, cuidar de suas roupas, alimentação e toda a área de cursos profissionalizantes e encaminhamentos para a rede. A casa está aqui, estamos aguardando o público, né, amanhã é o dia que a equipe fará a abordagem e aí com certeza esse número vai aumentando. E é isso que a gente pontua, né, Cristina, é mais uma garantia de direito, a gente está fazendo assim o que tem que ser feito, o que é garantido pela Constituição, é mais um direito dessa população sendo garantido. Música 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 Música